E aí, vem mais! Vai! Vai! É... Agora fio do! Vai! Agora fio do! Agora fio do! Agora fio do! Vai! Tá aí sangrando! Acho isso! Cê não tá fio nada ainda! Ele acha bonito! Oxe! Que nada! É... Esse galozinho já tá fazendo! Esse galo é o cabelo! Eu tô dizendo que esse galo é o cão e a cachorra corre dentro ali! O que é isso? O que é isso?